Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 135 de X-Plane 11, tô aqui com o Bombardier-Saleser-Crescentes com madeiro para fazer um voo entre São Paulo-Guarulhos para o Rio de Janeiro, apenas uma pontinha aérea galera, vou ver se estamos com combustível aqui tá lá. Se o tanque cheio. Então bora lá. Olha por que não caiu. Ficou com creco aqui galera Agora vai Decolar sem piscar no fiel Obrigado 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 Isso galera Decolamos Partiu Rio de Janeiro Obrigado 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 Oi E aí já estamos chegando no rio de saneiro galera depuração preparar para o pouso já estamos chegando no rio de saneiro Minimums. Minimums. 500. Minimums. 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 100 Stal 50 40 30 20 10 30 30 31 31 32 38 38 39 39 40 40 41 41 42 Obrigado. 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 Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram deixe seu like. Se não for inscrito se inscreva no canal. Falou.